É nosso, é nosso, Hugo Sérgio, Hugo Sérgio. Olha o galho e o Ramonca do Gorbatinho, é nosso, é nosso, é nosso. Edu, 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 Edu. A jogada da direita e o Ramonca da grande área já passou por toda a extensão da grande área. Jair apareceu para colocar lá dentro. Coloca o Jair, coloque o Jair, que ele também sabe guardar 16, jogados em etapa, que é a primeira, volta e combateu na jogada É pra bater o peito do torcedor É pra explodir o coração de tanta emoção, explode o coração da massa praticando a tomar É a Galucote, vingador, é a camisa pesada, é a camara Galo, é Galo, é vai, Galo, é Galo Eu rasgo o peito de tanta emoção, Jair Apareceu o elemento, surpresa na boca do gol, chegou pra guardar e colocado adentro No fumo, o avante, o Galo, pula na frente do placar 1x0, 1x0 Gol que vai dando alegria pro grande Marcial, explode aí mais uma vez pra gente Grande Marcial tá na frente, 1x0 no marcador O Galo vai passando por cima no São Paulo Aceita que dói menos, São Paulo Galo, um, Jair, Jair, São Paulo Nada, Ricardo Atlético, passamos muito de você A alegria de viver Quando tivemos a mexer Entidade Generada, fulminou Contagiando o futebol Esperação, exageração Sentimento O dinheiro Na voz sincera, o valor A CIDADE NO BRASIL